Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é Será que essa pessoa vai se reaproximar de você, gente? Vamos ver se essa pessoa vai voltar para a sua vida, né? Vai se reaproximar para os seus caminhos. Mentaliza aí a pessoa que você quer saber. Eu sei que é muito ruim ficar longe de alguém que a gente gosta, então mentaliza essa pessoa aí. E vamos descobrir se ele vai se reaproximar de você. Ou seja, se ele volta, tá gente? Para a sua vida. Será que vai haver aproximação? Mentaliza aí e vamos descobrir. Lembrando a vocês que de segunda a sexta tem live lá no Instagram Enigma do Oriente, tá pessoal? É um Instagram bem conhecido, é uma live já famosa lá no Instagram. Então vai lá, participa, compartilha, marca os seus amigos. A mesma coisa aqui no canal, ó. Vai lá no sininho, marca para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá? Ajuda o canal a crescer e com isso sempre vamos trazer conteúdos para vocês também aqui. Tá pessoal? Opção 3 aqui, ó. Opção 3 é a pedrinha, cadê, 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 cadê? Pedrinha marrom. Opção 2 vai ser a pedrinha... Deixa eu tirar isso daqui. Opção 2 vai ser a pedrinha verde. Cadê a pedrinha verde? E a opção 1, vamos na opção 1, pessoal. Opção 1 vai ser aqui a nossa pedrinha branca. Mentaliza a sua realidade aí e vamos descobrir juntinhos se haverá aproximação, se essa pessoa retorna para a sua vida. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1, a pedrinha branca. Se essa pessoa se reaproxima de você novamente, vamos lá, pensa na pessoa amada aí, para que você possa ter a sua resposta, tá pessoal? Se essa pessoa retorna para a sua vida. Vamos lá. Para você que escolheu a opção número 1 aqui, se essa pessoa retorna para a sua vida. Gente, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela sabe que ela está levando a vida dela de forma errada, tá? Ela sente que está carregando o mundo nas costas. O caminho dela está cheio de espinhos, cheio de barreira, não está bem. Essa pessoa está se sentindo abandonada, traída, desapontada, arrependida. Está chorando pelo leite derramado, tá gente? Essa pessoa não se encontra bem, ela está com ferida no coração, essa pessoa não está no momento favorável, está muito nostálgica, tá pessoal? Por quê? Provavelmente é um motivo para ela estar assim, ou é você a responsável, de alguma forma, né? Ou ela terminou uma situação, ou ela está assim porque está longe de você. Mas a pergunta é essa, essa pessoa retorna para a sua vida. Aqui é um sim, tá? Essa pessoa retorna, não demora. Eu vejo rapidez para essa pessoa retornar para os seus caminhos, tá? Essa pessoa, ela vai se movimentar. Eu vejo sucesso para essa pessoa voltar para os seus caminhos. E eu vejo uma evolução de uma situação aí muito positiva para você, tá? Essa pessoa vai retornar para você sim. Ela quer levar as coisas para um caminho certo. Ela está no caminho errado e quer vir para um caminho certo. Tem muito desejo por você. Ela vê sucesso e vê condições para conquistar você novamente, tá? Essa pessoa, ela é uma pessoa que está agora, nesse momento, tentando ter uma estabilidade. A força interior dela vem crescendo para ela poder sair desse momento que ela está aqui. E ela vai agir com sabedoria para, sim, voltar para a sua vida para poder estar com você novamente. Eu vejo que é uma coisa que vai demorar um pouquinho. Por quê? Porque ela está num momento muito confuso. Ela não está num momento bom. E essa pessoa, ela pode até ser casada e estar terminando uma relação para poder te assumir. Pode ser, tá, gente? Ou envolve alguma coisa relacionada à família. Ela tem que escolher entre você e a família que ela tem. Ou um filho, ou uma mulher. Alguma coisa relacionada a isso. Mas ela vai acabar escolhendo você por amor, tá? E ela vem te comunicar isso. Ela vem ofertar o amor dela para você. Mas hoje ela não está bem, porque ela não sabe o que faz. Mas sim, ela retorna para os seus caminhos, sim, tá? Lembrando, não tem como combinar para todo mundo. Se não combinou com você, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer feitiço, qualquer trabalho. Ok, pessoal? Opção 2, a pedrinha verde. Gente, se essa pessoa retorna para a sua vida, vamos ver se ela retorna. Vamos ver se vocês ainda vão conversar, vão ficar juntos. Mentaliza essa pessoa aí. Para você que fez a escolha aqui pela opção número 2, se essa pessoa retorna para a sua vida. Gente, sim. Aqui eu vejo mais estabilidade, eu vejo sucesso para vocês se acertarem novamente, tá? Essa pessoa vai trabalhar duro, vai se dedicar para trazer uma transformação nessa situação. Essa pessoa, ela é uma pessoa que eu vejo ela ofertando uma estabilidade. É um pouco imatura, mas ela vai vir te ofertar um relacionamento. Ela não perdeu a esperança, tá? Essa pessoa, ela está apenas querendo equilibrar as coisas. Ela tem medo de te perder. É uma pessoa que ela é um pouco travada. Na área sentimental, ela não se comunica muito. Mas eu vejo, sim, ela agindo no racional, tá? Essa pessoa vem falar com você, volta para a sua vida, sim. Vocês vão ter uma oportunidade de conversar. É uma pessoa um pouco imatura, tá, pessoal? Porém, é uma pessoa que tem sentimento por você, sim. A pessoa gosta de você e ela vai te comunicar isso. Tem desejo por você. Ela tem até outras opções, mas pensa demais em você. Você mexe com a cabeça dessa pessoa. Ela está afastada de você com amor. Ela tem amor por você. Ela se afastou por algum outro motivo, tá? Mas eu vejo ela querendo uma renovação, um novo ciclo. Essa pessoa descobriu que te ama. Uma pessoa que te ama, te respeita, tem sentimento por você. Pelo menos no atual momento, essa pessoa descobriu que tem sentimento por você. Isso é muito legal. E isso traz ela para você. Ela vai voltar mais equilibrada, mais madura, mais consciente do que ela quer, tá, pessoal? E essa pessoa, por muito tempo, ela fugiu de envolvimentos. Ela é uma pessoa que sofreu demais com brigas, com essas coisas. E por isso que ela quer mudar essa situação. Ela não aguenta mais essa energia de briga, essa energia de confusão na vida dela. Para você que escolheu a opção número 2 aqui, é bem legal, né, pessoal? Mas lembrando, pessoal, não vai combinar com todo mundo. São muitas pessoas, tá? Por isso a necessidade de fazer uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Tem gente no comentário que coloca, Ai, mas a pessoa nunca volta. Você sempre fala, gente, é merecimento. Entendeu? A pessoa não volta porque você não vibra coisas boas para o universo. Aqui são probabilidades. Está dizendo que volta. Porém, marca uma consulta só com a sua energia, tá? Aí eu te dou 100% de acerto. Porém, o que você joga para o universo volta para você. Opção 3, a pedrinha marrom. Se essa pessoa retorna para a sua vida, retorna para o seu caminho, se ela volta, vamos ver se ela volta. Vamos lá, pessoal. Mentaliza aí o ser amado. Se essa pessoa volta para a sua vida. Olha, no momento, essa pessoa é uma pessoa bastante fria, está no racional, está pensando muito em tudo que aconteceu, tá? Essa pessoa sabe que você tem suas qualidades, que você domina a arte do amor, ele se sente bem com você, ele sabe que você tem tudo o que ele gosta de uma pessoa. Porém, é necessário algumas mudanças para essa pessoa voltar para a sua vida. Entendeu? Essa pessoa vai te procurar, sim, para iniciar novos caminhos com você. Ela tem muita vontade de estar com você. Só que ela precisa de um tempo, ela está no racional, ela está pensando. Na hora certa, ela vai vir atrás de você. Por quê? Tem desejo, tem amor, tem uma forte atração. Ela gosta de você, gosta da sua presença. E ela vai vir feito louco atrás de você. Deixa só ela sair do racional, que ela vai se jogar sem pensar duas vezes. Vai ser até um pouco imatura, vai sair se jogando. Por quê? Tem amor, gente. Tem sentimentos. Essa pessoa é uma pessoa que tem muito desejo e vontade por você. Essa pessoa entende que você é uma pessoa para ter um relacionamento, um compromisso sério, seja qual for o compromisso. Namoro, casamento, morar junto, naivado. Essa pessoa quer você na vida dela. Só que ela precisa desse tempo para ela poder te valorizar ou você valorizar ela, tá, gente? Dá para ver aqui que essa pessoa, quando se afastou de você, ela se afastou, mas foi para poder buscar um ar, para poder saber o que vai fazer, para planejar alguma coisa, para ela poder agir realmente com o lado racional, não só no lado emocional. Ela se afastou, buscou um fôlego e agora ela retorna. E retorna de uma forma para te propor um relacionamento. Ela retorna para trabalhar duro e se dedicar nesse relacionamento com você. Por quê? Esse afastamento fez ela descobrir que tem sentimentos por você, tá? E ela vai falar isso para você. Ela vai vir, vai se comunicar, vai falar que vai renovar as coisas com você. Possivelmente ela vai ter que fazer uma viagem para poder te encontrar para a maioria das pessoas. Ou pode também significar que ela vai te chamar para fazer uma viagem, tá? Eu vejo que é a hora de sentar e conversar porque tem amor, tem desejo. E essa pessoa volta para a sua vida sim. Não combinou com a sua realidade, faça uma confrita particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Eu sou Igor Silva. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço.